Olá! Você sabia que seu coração pode falhar por causa de um problema de tireoide? Sim, tireoide desregulada pode causar estência cardíaca, arritmias cardíacas e até morte súbita. E hoje em dia estamos vivendo uma epidemia de problemas de tireoide. No mundo, mais de um bilhão de pessoas podem ter alguma alteração na tireoide, sendo que uma em cada oito mulheres desenvolverá o problema de tireoide durante a vida. É muito, hein? E a tireoide mexe com todo o nosso corpo. Se você se sente irritado, cansado demais, está caindo o cabelo como nunca, o problema pode estar na sua tireoide. E olha, interfere também com o nosso metabolismo, pode piorar o colesterol, emagrecer ou engordar. Então cuidado! Nesse vídeo eu vou tirar as dúvidas mais frequentes sobre o assunto. Por que algumas pessoas com problemas de tireoide engordam, enquanto outras emagrecem? Como diagnosticar e tratar os problemas de tireoide? E quando um exame alterado é motivo de preocupação? Eu também vou falar sobre iodo. Você sabia que se você guardar o seu sal de cozinha do jeito errado, o iodo pode evaporar? E será que tomar umas gotinhas de Lugol vai fazer bem ou mal para você? Mas antes já vá curtindo o vídeo. Se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas via WhatsApp, Facebook, Telegram. Compartilhe aí! E me conta, você tem problemas na tireoide? Ou conhece alguém que tenha? O que você faz para cuidar da sua tireoide? E que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! As doenças da tireoide estão entre as mais comuns na nossa população, mas a boa notícia é que existem tratamentos eficientes para praticamente todos os casos. O que é tireoide? A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica aqui, na parte inferior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. Ela é controlada por outra glândula chamada hipófise, que fica na base do crânio. Funciona assim. A hipófise produz o TSH, que é o hormônio tírioestimulante. O TSH cai na corrente sanguínea e chega a tireoide, e faz o que? Estimula a tireoide, faz a glândula produzir outros dois hormônios, o T3 e o T4. Esses hormônios, por sua vez, ao caírem na corrente sanguínea, vão chegar lá na hipófise dando a mensagem, pode manter esse nível de hormônio porque a produção está legal, ou pode parar porque já foi demais, ou precisamos de mais hormônios, então produz mais. Mas o T3 e o T4 não vão agir somente na hipófise, eles vão agir no corpo todo, vão influenciar o seu ritmo do coração, pode dar palpitações, ou seu coração pode ficar muito lento, pode alterar sua pressão arterial, pode fazer ela subir, seu sono pode ficar muito sonolento, ou não conseguir dormir, vai ficar com insônia, sua memória pode ficar prejudicada, seu humor, você pode ficar triste ou eufórico, o funcionamento do seu intestino, pode prender o intestino, deixar ele solto, seu peso, você pode engordar, emagrecer e muitas e muitas outras coisas. Qual a importância do iodo na vida da gente? O iodo é a principal matéria-prima da produção dos hormônios da tireoide, é o tijolo que produz os hormônios. Não pode ser nem muito, nem pouco. Mais de 2 bilhões de pessoas estão sujeitos à deficiência de iodo no mundo, mas o excesso de iodo também pode fazer mal. Fora isso, mesmo que sua tireoide esteja produzindo perfeitamente a quantidade de hormônios que seu corpo precisa, pode surgir nódulos ou mesmo um câncer de tireoide. Segundo o Inca, que é uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto, mais de 13 mil brasileiros terão câncer de tireoide este ano e a maioria mulheres. Quais são as doenças de tireoide? Eu vou dividir as alterações da tireoide em dois grupos principais. Primeiro que tem a ver com os hormônios, as alterações funcionais, que são diagnosticados pelo exame de sangue, principalmente TSH. Em segundo lugar, vou falar sobre as alterações anatômicas, os nodos de tireoide e o câncer de tireoide. Vamos começar pelas alterações funcionais. Primeira doença, e a mais frequente, é o hipotireoidismo, ou a falta do hormônio tireoideano. É aqui que a maioria das pessoas com problema de tireoide vai se enquadrar. Seu peso continua aumentando? Não há fim para só a queda de cabelo? Você se sente cansado, letárgico ao longo do dia? Sua pele também está ficando danificada? Então presta atenção. Muitas vezes a sua tireoide está produzindo menos hormônio que o normal. O T3 livre e o T4 livre estarão abaixo do que seria necessário para você. O problema é que apesar disso, esses hormônios ainda podem estar dentro daquele valor de referência considerado normal pelo laboratório. Então, como você vai saber se você está com problema? Se o maestro é hipófise, o seu hormônio tireoestimulante e o TSH vai estar alto. A sua hipófise vai entender que tem pouco hormônio circulante, então ela vai aumentar o TSH para estimular a tireoide. Então, no hipotireoidismo primário teremos TSH alto, enquanto o T3 e T4 estão normais ou baixos. Quais os sintomas de hipotireoidismo? Fadiga, maior sensibilidade ao frio, prisão de ventre, pele seca, ganho de peso, rouquidão, fraqueza muscular, nível elevado de colesterol no sangue, dores musculares, rigidez nas articulações, períodos menstruais intensos ou irregulares, queda de cabelo ou cabelo ralo, frequência cardíaca lenta, bradicardia, depressão, problemas de memória, formigamentos nas mãos e muitos outros. E como tratar o hipotireoidismo? Simples. Já que sua tireoide não está funcionando direito, basta repor o T4. Não precisa nem repor o T3, pois o T4 já é convertido em T3 dentro do seu organismo. Essa reposição é feita com o hormônio levotiroxina, que pode ser até genérico ou da marca da sua preferência. O importante é você não ficar trocando de marca, porque a dosagem do hormônio tireoideano que ingerimos é muito pequena, é em microgramas. Então uma marca que tenha um corante ou não, um recipiente, um conservante diferente, pode influenciar na absorção do remédio. E é por esse motivo que é muito importante tomar o remédio em jejum, sem nenhum outro comprimido junto. E se eu der iodo, será que pode regular a tireoide e não precisar mais de remédio? Aqui no Brasil é muito raro a deficiência importante de iodo. A principal folha de iodo hoje é o sal de cozinha. Antes era comum ver aqueles boços, as tireoides muito grandes por folha de iodo, que foi corrigida com a iodação do sal. Mesmo o sal light vem iodado, e essa iodação é fiscalizada pela Anvisa. A principal causa de hipotireoidismo no Brasil é a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. Hoje em dia, comemos muito sal ou pouco sal? Muito sal. Tem um estudo em crianças do sudeste brasileiro que mostrou que quase 50% delas tinham excesso de iodo na urina. Excesso. Talvez seja um dos fatores porque aumentou em 14 vezes o número de câncer de tireoide em crianças e adolescentes nos últimos anos. Então tomar Lugol não melhora o hipotireoidismo? De jeito nenhum. O excesso de iodo também faz mal. O Lugol tem uma quantidade imensa de iodo. Uma gota de Lugol chega a ter 100 vezes mais de iodo que você precisa no dia. Isso pode desregular o seu tireoide, pode paralisar a tireoide ou irritá-la, aumentando o risco de uma tireoidite, que é a inflamação da tireoide, aumenta seu risco de tireoidite Hashimoto, que como eu falei é a principal causa, é uma doença autoimune. E tem os estudos que mostram que o excesso de iodo também aumenta o risco de câncer de tireoide. Então cuidado! Não tome Lugol! Veja aqui o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia no departamento de tireoide escreveu. Eles são CONTRA o uso de Lugol. Eu sou casado com uma endocrinologista, então não posso vir aqui e falar besteira. Tome Lugol! Mas gotitas de Lugol faz bem. Faz nada! Vai ser prejudicial à sua saúde. Mas comer o sal iodado, que é a principal fonte de iodo na nossa dieta, é importante. Outras fontes de iodo são peixes, ovos e leite. E como armazenar o sal corretamente? Sabia que o iodo seu sal pode evaporar? Melhor não deixar o sal perto do fogão, tem que deixar longe do calor. E também não deixar o sal exposto. Deixe sempre dentro de um pote tampado. E se conseguir, deixe dentro do saquinho plástico. Esse é um detalhe importante. E o selênio? Ajuda a sua tireoide? É um outro nutriente importante para a tireoide. Tem alguns estudos europeus que mostraram que suplementar com selênio pode ajudar na saúde dela. Mas eu não sugiro que você suplemente selênio. A castanha do Pará é o alimento mais rico em selênio do mundo. Então coma uma ou duas por dia e seu nível de selênio vai estar excelente e vai evitar que você se intoxique com o selênio, que pode aumentar seu risco de diabetes e glaucoma. E outra doença que tem a ver com os hormônios é o hipertireoidismo. É quando sua glândula produz excesso de hormônio tireoideano. A tireoide também pode, em alguns casos, começar a trabalhar demais, jogando muito hormônio na circulação. Nesses casos teremos um TSH baixo, hipertireoidismo ou excesso de hormônio tireoide. A principal causa também é a doença autoimune, a doença de Graves. E como tratar o hipertireoidismo? Nesse caso, temos que usar drogas anti-tireoidianas que inibem a produção dos hormônios T3 e T4. O problema é que essas drogas não irão inibir aquele hormônio que já caiu na circulação que está causando sintomas. Quais são os sintomas de hipertireoidismo? A pessoa pode emagrecer, ter palpitações, tremores, insônia, intestino mais solto, agitação. Então, para melhorar o desconforto do paciente e diminuir o risco de complicações, usamos beta bloqueadores, como propanolol, até os níveis de hormônios normalizarem. Em alguns casos, basta alguns meses para que a doença regrida e a gente possa suspender a medicação. Mas se isso demora a acontecer ou se o paciente estiver tendo efeitos colaterais com a medicação, pode ser optado pelo tratamento de iodo radioativo. Esse tratamento vai acelerar o que já ocorre normalmente na doença, ou seja, transformar o hipertireoidismo em hipotireoidismo. Isso porque o risco de complicações pela falta de hormônio é bem menor do que a pessoa ter excesso de hormônio. E o tratamento é bem mais simples e seguro. Eu já vi uma paciente que morreu por hipertireoidismo, então não é brincadeira. A cirurgia pode ser uma opção em casos raros, como tireoides muito volumosos ou contraindicação a outros tratamentos. E as alterações anatômicas? Você pode ter um nódulo na tireoide. Primeiramente, é importante dizer que o nódulo em si não costuma ser um problema. Devemos nos preocupar com ele em apenas algumas situações. Primeiro, se esse nódulo produz hormônios, pois nesse caso pode levar a hipertireoidismo. Ou, se o volume é excessivo e causa desconforto como dificuldade em engolir. Ou, se existe chance daquele nódulo ser maligno. Os nódulos de tireoide sempre foram comuns, mas parecem estar ficando cada vez mais frequentes. Isso porque os aparelhos estão melhores. Lembra que antigamente a gente mal conseguia enxergar o sexo do bebê pelo ultrassom? Agora já conseguimos ver nódulos de 2, 3 milímetros, ou seja, do tamanho de uma ponta de lápis. É claro que isso aumenta a chance de você encontrar algum nódulo. A boa notícia é que a grande maioria dos nódulos são benignos. Muitas vezes não é necessário nem mesmo acompanhar. Mas como saber se você deve se preocupar? Através do ultrassom, conseguimos dar uma classificação de tirades, que é a nota do nódulo. Que junto com o tamanho do nódulo, veremos se precisaremos ou não puncioná-lo. E como é feita a punção da tireoide? É por agulha fina. Muita gente fica apavorada ao ouvir falar em colocar uma agulha no pescoço, mas fica tranquilo. O exame incomoda um pouco, mas não é nada perigoso. E se a punção sugerir o diagnóstico de câncer de tireoide, temos que descobrir qual o seu tipo. Temos 4 tipos principais. O tumor papilífero, que é disparado o tumor mais comum da tireoide. Cerca de 85% dos casos, infelizmente ele é o tumor mais bonzinho. Normalmente o tratamento é feito por cirurgia e, às vezes, radioterapia, que é uma dose de iodo radioativo. Como a tireoide consome praticamente todo o iodo do nosso corpo, o remédio vai direto para as células da tireoide, que possam ter ficado para trás e já termina em fazer a limpeza. O segundo tipo é o tumor folicular, que também é o segundo mais comum. O tratamento também é feito por cirurgia e radioterapia e o prognóstico também é excelente. O terceiro é o carcinoma medular tireoide. Diferente dos outros dois anteriores, esse tipo de tumor não se origina nas células que produzem os hormônios, então ele é mais agressivo, mas corresponde a apenas 1% dos tumores de tireoide. E também, por último, temos o carcinoma anaplásico. É o mais agressivo de todos, mas também o mais raro, então não se preocupe. Bem, é isso, eu tentei abordar o máximo de coisas aqui. Se você gostou, lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre água com limão, você deveria estar tomando todos os dias? Será que funciona? E outro vídeo sobre as vitaminas que melhoram a sua memória. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o CardiDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!